Nas geladeiras, a quantidade de leite é muito pequena. Atualmente, 60 bebês estão nas UTIs neonatais do Hospital São Lucas e da Policlínica e precisam da doação de leite materno. O Banco de Leite Materno de Pato Branco se tornou uma realidade em novembro de 2018, mas passou a funcionar só em janeiro de 2019. Foi por meio de uma parceria entre o Rotary Clube Pato Branco Amizade, Rotary do Canadá e também o Hospital São Lucas. Laís Munareto é nutricionista e coordenadora do Banco de Leite. Ela explica que 150 mães estão cadastradas, mas no momento em torno de 10 fazem doações. Para atender todos os bebês não é suficiente. Nós temos uma demanda muito grande de bebês internados aqui na UTI neonatal do Hospital São Lucas e também da Policlínica. E o leite que está entrando para que a gente possa pasteurizar está sendo insuficiente. As mulheres que estão amamentando e querem se tornar doadoras precisam fazer um cadastro no Banco de Leite. Primeiramente ela vai fazer o cadastro, que ela pode estar vindo aqui no Banco de Leite, portando carteira de gestante e documentos pessoais, CPF e ARG. A gente vai estar fazendo esse cadastro, verificando com a doutora responsável aqui pelo banco, a doutora Renata, se os exames dela estão ok e se ela vai poder fazer essa doação. Nesse momento também a gente entrega um kit para ela com máscara, toca ou folder com as orientações de como proceder na ordenha e guarda do leite e também a gente disponibiliza os frascos já estéreis. O Banco de Leite também conta com um espaço para que as doações sejam feitas no local, tudo preparado para dar conforto às doadoras. O Banco de Leite Materno está localizado no edifício Silvio Vidal, no segundo andar, bem no centro de Pato Branco. Nós estamos atendendo das sete da manhã às treze da tarde, com um intervalo de uma hora, então retornando às quatorze horas até às dezoito horas, de segunda a sexta. Tchau. Tchau. Tchau.